Há muito tempo a gente vem trabalhando já no QG de Cabreúba, o QG que a gente montou, onde o meu principal objetivo era fazer nascer cada vez mais novos profissionais. Então, desde curso até montar um time micro para cada vez mais pessoas entrarem no sistema de jogo profissional. E aí eu fui percebendo que a nossa qualidade em pegar um cara que não sabia nada, sabia muito pouco, e transformar ele num nível médio, médio para intermediário, era muito maior do que a nossa qualidade em pegar um cara já grande, já forte, e transformar ele num corredor do circuito mundial. E eu acho que o Steel Team é muito mais apto a fazer isso. Eles são muito bons, o Bauer, a Elvano, a Larissa, além de eles serem excelentes jogadores, eles são bons em passar a mensagem também e treinar os caras. Então, eu fui estruturar eles para fazer essa parceria, para que eu assumisse a responsabilidade de toda a galera micro, que a gente, nós dois, os dois grupos juntos pudéssemos levantar para o jogo, pudéssemos criar de profissionais e de um certo ponto para frente, a gente passasse a responsabilidade técnica para eles, para eles treinarem esses caras. Então é como se fosse um colegial e universidade do povo. A gente tinha em torno de 35 jogadores no Steel e 15 no Pre-Steel, totalizando 50. Hoje já vão vir direto, se estavam no Acari, 6 ou 7 jogadores. Não tenho certeza desses números, são aproximados. E a ideia é que a cada dois meses, com a formação dos meninos que vão treinar lá em Cabreúva, seja em torno de 10. É claro que nem todos vão ser classificados, vamos dizer assim, para passar para a segunda fase, que é o Steel Team, mas a ideia é essa. De mês em mês, a gente vai fazer uma seleção de 10 novos micros. Então esses 10 novos micros vão para Cabreúva ficar 30 dias. Depois de 30 dias, eles passam por um período de, por uma prova, por uma avaliação com a galera do Bauer, a Larissa, a galera, para ver se eles migram para o Steel Team ou se eles continuam a vida deles como jogadores. Eles vão entrar muito melhor do que eles, eles vão sair muito melhor do que eles entraram no time. A gente ganha em várias coisas, né? A primeira é que a gente vai contar já com os jogadores, com uma formação, que vai vir lá do treinamento de dois meses com o Acari, com o melhor tipo de formação possível. Imagina, o jogador está ali, vai ficar com ele, dois meses treinando, conversando com outros, e os cursos que ele vai dar ali na casa, em Cabreúva, então o jogador vai chegar para a gente com o melhor tipo de iniciamento possível, né? Esse é um dos pontos. Outro ponto é que a gente já vai contar com os jogadores excelentes, né, que são hoje do Acari Team, como o Padilha, o Crespo, o Ivan, outros meninos assim. É, são esses os dois principais motivos, né? O Padilha, o Crespo, por exemplo, são jogadores que estavam com a gente jogando o High. Então eles vão passar para o Steel Team e vão continuar lá com a gente, mesmo sentado um do lado do outro na lan house que a gente tem lá dentro, continuar os treinamentos, continuar os coaches, tudo bem, e fica aberto a possibilidade de quem quiser do Steel Team ir para lá também para fazer parte do nosso treinamento, para fazer parte dos session reviews que a gente faz e tudo mais. Ele sentia que os jogadores, para chegar no nível maior, precisavam ter mais contato com outros, e isso a gente pode oferecer para ele no time. Então a gente tem os treinamentos com jogadores que já estão jogando no nível maior, não só um, não só dois, como vários, né, que é hoje o que acontece no Steel. Então eu acho que é isso que a gente pode contribuir muito e fazer esses jogadores que ele está iniciando se tornarem os melhores do Brasil. Obrigado.